E aqui eu quero deixar uma indagação, né? O porquê notificar extrajudicialmente uma plataforma? A questão é até muito simples. A notificação extrajudicial é um meio que você vai utilizar para poder dar ciência à outra parte e você tem ali um direito, muitas vezes violado, e que você, obviamente, precisa de uma solução rápida de uma maneira que essa plataforma, enfim, essa parte, ela te responda e esclareça para você ali os fatos que você está indagando, né? Mais para frente aqui eu vou falar um pouquinho sobre o bloqueio de conta, mas a notificação extrajudicial, ela primeiro, né? Qual que é a grande vantagem dela em relação a um processo? Custo. O custo para você desenvolver uma notificação extrajudicial, seja através de você mesmo elaborando uma notificação e tudo mais, ou um escritório jurídico, ele é um custo bem menor, por exemplo, do que mover um processo, né? Então, o porquê que aqui no escritório já é praxe, já faz anos que a gente faz isso, a gente nunca ingressa com processo sem antes notificar a plataforma? Por uma questão simples, a gente visa, primeiro, o primeiro ponto é resolver o problema do cliente de maneira rápida. Nós aqui no escritório, nós não buscamos ficar um ano, dois anos, às vezes, discutindo um processo na justiça. Nós queremos dar uma solução rápida para o seller, porque eu sei que o seller depende das plataformas, ele depende ali das vendas para poder manter a empresa, custear todas as despesas, enfim, tributos, aluguel, funcionários, etc. E se você ficar lá uma semana, 10 dias, 15 dias, 30 dias com um problema grave, como um bloqueio de conta, isso tende a causar aí todo um desequilíbrio na empresa. E eu, infelizmente, já vi empresas falirem, né? Por não conseguir aguardar todo esse tempo. Ah, mas depois, às vezes, consegue recuperar a parte do prejuízo lá na frente? Consegue, mas aí talvez seja até tarde demais, né? Então, por esse quesito, por ter a necessidade de tomar alguma iniciativa contra a plataforma, nós fazemos o envio justamente para se resolver isso. Então, a gente tem o tempo e a resolução do caso ou resposta. Então, pode ser que a gente, às vezes, tenha uma resolução rápida. Eu mesmo já enviei notificações que em dois dias, três dias, foi resolvido. Teve casos que demoraram mais. Então, assim, a gente busca, de fato, uma celeridade para poder resolver isso. Outro ponto importante é a prova formal de comunicação. Então, assim, você, segundo até o próprio artigo 726 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, o notificante ou notificado, pode, obviamente, enviar a notificação e respondê-la, buscando ali um acordo, muitas vezes, uma resolução. E essa prova formal de comunicação prévia, ela é muito bem vista no judiciário. Eu já ganhei vários liminares, muitas vezes, e o juiz descrevendo no próprio despacho, falando, ó, a parte notificou, né? A plataforma digital previamente não teve resposta. Por isso, estou aqui, né? Deferindo uma liminar para que eles restabeleçam a conta em 24 horas, porque não ficou demonstrado, né? Pelo menos em sede ali extrajudicial, os motivos que levaram ao bloqueio. Então, assim, esse também é um motivo relevante. Não é por acaso que a gente envia uma notificação. Tem um fundamento por trás e tem uma necessidade. E, obviamente, isso é muito bem visto. A gente sabe que no Brasil, hoje, são milhões e milhões de processos, né? Os juízes incentivam muito a conciliação. Então, é importante a gente demonstrar isso, né? De que só ingressou, por exemplo, com uma medida judicial contra qualquer plataforma digital, uma vez que não se teve ali um esclarecimento, uma resolução que bastasse ali para se resolver o problema, tá? A prova de boa-fé também é importante, né? Como eu disse, você demonstrar ali que você simplesmente não ingressou com uma ação qualquer apenas para angariar recursos financeiros aí da plataforma, mas sim para poder resolver essa questão, tá? Um detalhe importante, vou trazer para vocês um exemplo prático, pessoal. Há tempos atrás, nós fazíamos, às vezes, algumas notificações extrajudiciais para a Amazon, né? Plataforma Amazon, e muitas vezes essas notificações não eram respondidas ou, às vezes, eram respondidas de qualquer maneira. E com o passar do tempo, principalmente quando havia o bloqueio da conta e dos recursos da empresa dentro da plataforma, eles passaram a responder as notificações e indicaram, inclusive, um canal para você solicitar ali o reembolso desses recursos, né? Então, para vocês verem o tamanho da importância. Por mais que, às vezes, hoje, algumas plataformas não resolvam, talvez não respondam à totalidade das notificações, algumas vão enxergando que, com o tempo, é mais fácil tratar aquela situação de forma extrajudicial do que levar para a justiça. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? Se a gente não recebe o recurso da plataforma porque está bloqueado, a gente ingressa com o processo e acaba ganhando, porque a plataforma não pode manter os recursos ali do seller congelados, né? E, obviamente, isso gera mais custas. É custa de honorário para a plataforma, condenações em indenizações, enfim. Isso gera custo e, obviamente, o passivo jurídico da empresa tem que ser sempre avaliado. Não é porque é uma empresa grande que ela não tem um passivo jurídico relevante também, né? Então, tamanha aí a necessidade, né? Estou exemplificando para vocês que, sim, a notificação é válida, ela é importante e muda em permanência, muitas vezes, tá? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri